O Concurso Público Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, está marcado para o próximo domingo. A repórter Laís Duarte tem mais informações sobre essa prova. Boa tarde, Laís. O Concurso Nacional Unificado vai acontecer em 228 cidades do país. É o maior concurso da história do Brasil, com 2 milhões de inscritos, 6 mil vagas oferecidas em 21 órgãos públicos federais. Esse concurso já sofreu várias alterações desde que ele foi anunciado em setembro do ano passado pelo governo federal, principalmente com relação ao cronograma. A prova estava prevista para acontecer no dia 5 de maio, mas precisou ser adiada por causa da tragédia no Rio Grande do Sul. Desde então, 30 mil candidatos desistiram da prova e pediram o reembolso da taxa de inscrição. Na prova, a prova vai acontecer em 3.600 locais espalhados pelo país. 94% dos candidatos farão provas em locais que estão até 100 quilômetros de distância de suas residências. Para pedir qualquer alteração no cartão de confirmação da prova, os candidatos têm que entrar em contato com a Fundação Sesgran Rio. Anota aí o telefone. 0800 701 2028. Eu vou repetir. 0800 701 2028. 54 mil pessoas já pediram um atendimento especial durante a prova por serem pessoas com deficiência. As notas finais do concurso vão ser divulgadas no dia 8 de outubro. É com vocês no estúdio. Obrigada, Laís. Boa tarde.